Muito obrigada, Sr. Presidente. A proposta que hoje aprovámos relativamente à sustentabilidade das pensões tem vários problemas de fundo. Um deles tem a ver com o aumento da idade da reforma, para poder assim alargar o prazo das contribuições, como se o desemprego não fosse o principal problema da União Europeia. O segundo tem a ver com o aumento das contribuições de quem trabalha, reduzindo as contribuições dos patrões. Incluir o privado como garantia de sustentabilidade para as reformas e para as pensões é fazer entrar de vez os regimes de segurança social na economia de casino. Perante um mercado financeiro voraz, que não tem limites, vai-se buscar às reformas e às pensões. E é insistir para que as pessoas comprem produtos financeiros para poder ter uma vida digna ao fim de uma vida de trabalho. Ora, transformar os sistemas públicos das reformas nesta forma é transformá-los nas pensões dos pobres. Ao contrário do que a maioria aqui defendeu, a dignidade ao fim de uma vida contributiva só pode ser garantida por sistemas públicos universais que não cortem a cadeia de solidariedade entre as gerações e não no modelo que foi aqui aprovado, que é inaceitável sob todos os pontos de vista. Muito obrigada.